Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Victor Brandão Guttmann e esse é o meu canal, sejam muito bem-vindos. Como eu havia prometido pra vocês, nas sextas-feiras das quais não houver episódio novo, eu vou fazer um vídeo conversando com vocês, respondendo perguntas. E esse vídeo aqui, eu espero que respondam as perguntas que o pessoal fez lá na página do Facebook, né? O Mundo de Victor Brandão. As perguntas, né? Eu pedi pro pessoal fazer perguntas sobre a série também sobre mim. Então, eu tenho aqui mais perguntas sobre a série. É claro que o pessoal tem muito mais curiosidade de saber sobre a série do que de mim. Porém, também tem algumas perguntas sobre mim que eu tenho muito gosto de responder também. A primeira pergunta aqui é do Matheus Oliveira. Ele perguntou se demora muito pra fazer tanto biscuit. Bom, os meus bonecos não são de biscuit. Eu tive a ideia inicial de fazer de biscuit sim, só que o biscuit aqui na Alemanha é muito caro. Eu tinha comprado, acho que, 300 gramas de biscuit e eles custaram... Essas 300 gramas custaram um safe de 15 euros. Multiplica por 5, que dá em reais. Eu acho que no Brasil, provavelmente, eu ia conseguir um biscuit muito mais barato. E bem maior. Enfim. Os meus bonecos, eles são feitos de um tipo de massa de modelar. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui nesse vídeo, um momento. É feito com esse tipo de massa. Como eu já tô usando ela, eu... né? Eu fechei com uma fita, óbvio, mas vocês podem ver que ela era mais ou menos desse tamanho, assim. Já usei bastante. Personagem novo secando. E não é só essa massa. Na verdade, existem vários tipos dessa massa aqui. Tem uma que ela tem mais ou menos a cor da pele, por exemplo, da Foncinha e da Bianca. É uma massa que, quando ela seca, ela fica com esse tom de pele, assim, mais claro. E eu não preciso pintar os bonecos que são de pele clara. Já os bonecos de pele mais escura, por exemplo, a Tadinha, a Lana Almeida, eu tenho que pintar o tom de pele. Esse daqui já é branco. Eu falei aqui que eu fiz um boneco com essa massa aqui. Quando você tá modelando com ela, ela tá um pouco úmida, tá um pouco molhada, então dá pra você dar uma modelada bacana e tal. Depois que ela seca, ela fica dura. Não é biscuit. Biscuit, eu acho que ele fica duro, mas ele ainda fica com aquele aspecto de massinha de modelar, né? Essa massa aqui, eu não sei... eu nem faço ideia... nunca tinha visto isso no Brasil, pra falar a verdade pra vocês. Quando eu vim pra cá, pra Alemanha, eu procurei muitos materiais que, sabe, parecessem com os materiais que eu usava no Brasil. Só que eu não achava. Esse daqui eu achei muito interessante. Ele é culturalmente muito conhecido aqui na Alemanha. Porque, por exemplo, os meus primos, quando eles eram pequenininhos na creche, eles voltavam da creche com várias dessas esculturas feitas com esse tipo de massa aqui. Então ela é muito comum aqui na Alemanha, nas escolas, entre as crianças. E ela se chama de Modelie Masse. Na tradução, livre pro português é massa de modelar, mas como vocês sabem, é massa de modelar no Brasil. É totalmente diferente, ela não seca, né? Ela tem várias cores, ela tem uma textura um pouco mais diferente, né? Quando ela tá em contato com o calor, ela pode até derreter. E essa aqui não, mas se você pôr fogo nisso daqui, é capaz dela ficar muito mais forte. Então, os meus bonecos não são feitos de biscuit, eles são feitos com essa massa. Ela lembra um pouco um tipo de argila sintética. Ela não tem a cor da argila, nem o cheiro, e nem... assim, só aparece mesmo quando você tá passando a mão, você lembra um pouco de argila. Mas uma argila, assim, que já tá um pouco mais seca, né? Não tão seca, óbvio. Um pouco úmida, mas não tão úmida quanto aquela argila que a gente faz quando a gente tá modelando em vaso. A pergunta agora é do Rudi Coelho. Quais são as possibilidades do web namorado da Joana aparecer? Olha, eu não sei exatamente se eu ainda vou utilizar... se eu ainda vou fazer com que o namorado da Joana apareça, porque a ideia é que ele nunca apareça. Mas se houver algum episódio que ele apareça, vai ser uma coisa muito bem pensada. Então, nem eu sei. Essa é a resposta. A pergunta agora é da Maria Eduarda Rangel. Ela perguntou se a Joana é um personagem criado por mim, ou é uma pessoa real. Beijo, te amo. Também te amo. Beijo. Muito obrigado por assistir a série. Olha, a Joana, ela é inspirada em uma pessoa da vida real. Só que essa pessoa da vida real, ela não é famosa, igual, por exemplo, a Tadinha. Uma Tadinha famosa, né? Ela não é famosa como a Chilena, né? Que é a pessoa que tá perto dela. Não é famosa como a Lana Almeida, e muito menos como as outras personagens. Ou seja, eu não posso tá, sabe, usando o rosto dela, nem o nome real da vida dela, e nem muito menos dizendo pra vocês quem é essa pessoa, porque provavelmente talvez ela se sinta mal com isso. Eu acho até que ela acompanha o rosto, e ela tolera que a personagem seja inspirada nela, justamente porque provavelmente ela deve adorar a série. E se ela não gostasse, eu tenho certeza que ela já tinha derrubado. Mas não tem porquê derrubar, né? A personagem tem outro nome, tem outro rosto, porém ela é inspirada nessa pessoa. Ela é uma pessoa que, ela simplesmente, numa época que eu participava de um grupo no Facebook, né? As pessoas interagiam com ela de uma forma um pouco inusitada. E depois de muito tempo em que tudo estava ok entre essa pessoa, eu comecei a me inspirar bastante nela pra poder fazer personagens e histórias. Eu tinha até uma fanfic chamada Joana Évola, pessoal do grupo da Cipank Vivo. Conhece muito bem. Acho que quem é da Cipank Vivo e tá assistindo esse vídeo sabe muito bem em quem é a Joana do rosto que eu fui inspirada. Mas a resposta é essa. Eu não posso dizer quem é essa pessoa. E se vocês sabem quem é... Enfim, vocês sabem. Pronto, acabou. Não vou ficar. Sabe? Os colocando o nome dela aqui, nem muito menos a cara dela aqui. Porque se ela não gostar, isso pode acabar trazendo algum problema pra ela. Eu não sei pra mim. Eu não sei se trazer problema. Porque é um pouco complicado trazer problema aqui pra mim. Não é o mesmo aí do Brasil em relação a essas coisas. Mas eu prefiro evitar. Essa pergunta é do Rafael. Já sabe como a série vai acabar? Sim, eu sei muito bem como a série vai acabar. Eu já pensei nisso há muito tempo. E eu reforcei o pensamento sobre isso. Hoje mesmo, né? Hoje mesmo eu tava revendo na minha cabeça como que seria esse último episódio. Ele vai ser... Vou dar só uma dica pra vocês. Vai ser muito emocionante. Muito emocionante mesmo. Até eu tava chorando enquanto eu tava lembrando disso. Olha que idiota. Só de signo de petis. Agora a pergunta do Daniel Guilherme. Muito obrigado pela pergunta. Matheus Oliveira, Rúdi Coelho, Maria Eduarda Rangel e Rafael. Agora o Daniel Guilherme fez uma pergunta. Eu queria saber se a Afonsinha ficaria comigo. Também como viver em sociedade com uma faca na calcinha sem cortar a veneno. Ximim. Olha, Afonsinha prova... Deixa eu dar uma olhada aqui na foto. Você é bonitinho. Então com certeza a Afonsinha ficaria com você. Bonitinho lá no Maranhão quer dizer muito bonitinho. E como viver com uma faca na calcinha, ela ia ser uma pergunta que você tinha que fazer pra essa senhorita aqui. Nem eu sei como que ela consegue esconder uma faca na calcinha. Porque vocês já perceberam que a faca é desse tamanho. Eu acho que ela tem os truques dela. Vocês sabem que a Joana tem muitos truques. Então isso deve ser um truque que ela não revela pra ninguém. Obrigado, Daniel Guilherme, pela pergunta. Agora a pergunta do Adriano Sugueda. Em Dubla Bianca. Eu mesma Dubla Bianca. Obrigado pela pergunta, Adriano Sugueda. Júnior Conceição fez uma pergunta. Eu queria saber a história de cada personagem. Alguns eu conheço como Bianca, Chilena, Tidinha, Arthur. Porém a Joana, Rainha Mata, Afonsinha e Alana Almeida eu não conheço. São memes? Explica... Tô confuso. Bom, nossa ele sabe quem é a Chilena, mas ele não sabe quem é a Alana Almeida. A Joana, como eu já respondi na outra pergunta, ela é uma personagem inspirada numa pessoa que não é famosa. Eu não posso divulgar o nome dela. A Rainha Mata, é só você pesquisar no Instagram e em qualquer lugar. Ela é uma blogueira. Não sei se eu posso chamar de blogueira. Ela é uma fofoqueira, ela tá se tornando a fofoqueira mais famosa do Brasil, ultimamente. Ela tem um Instagram de fofocas e o pessoal segue ela. Ela tem muitos seguidores porque ela tem fofocas de primeira mão. Até o Léo Dias, né, lá do Fofocalizando, ele tá sempre, de vez em quando, ele tá ali pegando fofocas de primeira mão com a Rainha Mata. A Afonsinha, essa bonitinha aqui, ela é uma trans, na vida real, que mora no, acho que é no interior de Pernambuco. Me desculpa se eu estiver errado. E ela começou a ficar, assim, o pessoal da Cipank encontrou ela e começou a divulgar ela lá. Depois ela começou, ela também foi simultaneamente encontrada pela Cipank e por outros grupos. Eu acredito que ela tenha sido encontrada pela primeira vez pela Cipank. E, ao mesmo tempo, outros grupos, né, viram a mela, ao contrário, começam a divulgar. Ela é assim, ela é bem engraçada, eu acho ela engraçada. Só que a intenção dela não é ser engraçada, é ser sexy. E como o pessoal do grupo que eu frequento compartilhava muito o conteúdo dela, acabei, né, tendo um pouquinho de influência pra poder criar personagem. Será que a personagem do rosto é muito diferente da Fonsinha da Vida Real? Então, a única coisa que eu posso dizer pra você é que essa aqui é quase uma outra Fonsinha. A Fonsinha da Vida Real é bem diferente da Fonsinha do Rosto da Joana. A Lana Almeida, que é essa daqui. A Lana, ela... ela é bem famosa. Acho que eu estou pesquisando no YouTube, ela é youtuber. Ela é uma prostituta transexual também. Se vocês perceberem, muitos dos meus personagens são inspirados ou, praticamente, a imagem de uma transexual. Eu gosto muito do universo trans, né, da imagem delas na internet. E eu acabo trazendo elas um pouco pro meu meio aqui artístico. Eu ainda não entendi o porquê que eu gosto tanto das personagens com essas características, mas é mais interessante pra mim. Eu gosto muito. Mas tem uma coisa que eu não faço no rosto. É, por exemplo, frisar que elas são trans. Acho que quem sabe que elas são trans sabe. E eu acho que é um tema pelo qual eu ainda não estou preparado pra falar sobre isso no rosto, né. Porque eu não tenho domínio nenhum. Eu tenho medo de acabar fazendo alguma coisa que desagradem. Tem muito militante que, nossa, é só eu falar alguma bobagemzinha que eles já estão ali. Quero me crucificar. Graças a Deus que eu ainda não estou famoso a ponto de, né, isso daí sair... Nossa, tem gente que estava problematizando a Bianca no rosto. Só porque ela é trans. E teve um episódio, óbvio, que ela tinha engravidado. E teve uma pessoa que achou muito ruim, enfim. Mas, como eu já estava explicando, a maioria dos meus personagens é inspirado em pessoas trans, né. E ela, na média, ela é trans. Ela é muito conhecida no YouTube, ela era conhecida no Facebook, no grupo LDRV. Mas eu acho que ela não está mais lá. Se você precisar no YouTube, inclusive, você vai gostar do conteúdo que ela. Ou não. Eu adoro. Tem gente que detesta. E essa foi a pergunta dele. Muito obrigado, Júnior, pela sua pergunta. O Daisuke Hayashi, ele fez uma pergunta. De onde exatamente surgiu a inspiração para a Dona Joana e a Fonsinha? Já que a Bianca é inspirada na Bianca Alves, a Rubi, a Rubi Ribeira e os demais personagens. Como eu falei, né, gente, a Joana é inspirada numa pessoa da vida real. E a Fonsinha é inspirada na Fonsinha da vida real. A Fonsinha, ela já é uma figura praticamente pública, né. Essa é a ideia dela. A Fonsinha quer ficar famosa. Já a Joana, da vida real, não quer ser famosa, então... Esse é o motivo de eu não explicar quem é ela na vida real. É... O Leonardo... Obrigado pela pergunta, Daisuke. O Leonardo Camargo fez uma pergunta também. Qual o vídeo mais difícil de fazer? Qual deu mais visualizações? Olha, o vídeo mais complicado de fazer, pra falar a verdade... Deixa eu ver se eu me lembro. Eu acho que foi o vídeo em que teve a festa junina. Porque eu tive que fazer toda uma estrutura aqui do lado de fora do hostel. Vocês podem até perceber que esse episódio, a câmera tá tremendo muito. É porque eu tinha pouco tempo pra fazer muita coisa. E eu tava ficando muito nervoso. E a câmera acabou tremendo. E eu tive que fazer toda a... O enfeite, né, de festa junina aqui do lado de fora. Tive que trabalhar com as bonecas aqui. É muito complicado de trabalhar com elas nessa área. Dentro do hostel, enfim. Esse foi um dos mais difíceis de fazer. Mas quase todos os episódios demoram praticamente... O... Todos os episódios demoram praticamente o mesmo tempo pra fazer. Uma semana. É... Qual que deu mais visualizações? Eu acho que foi o episódio 2 ou... O 3. Eu não sei. Eu não sei se foi o episódio da Marta Golpista ou o episódio da... Tadinha. Um dos dois. É... O Claudio Tavares perguntou... Por que a Ruby não aparece mais no rosto? Gente, ela aparece sim. Ela praticamente... Sabe uma personagem secundária que tá sempre ali? Ela tá sempre hospedada no rosto. Inclusive, nesse último episódio, ela é a Padra. Ela tá rezando a missa do casamento da Rainha Mara. Irmãos e irmãs. Estamos aqui juntos neste dia lindo para unirmos este lindo casal. É, na pateia arcada, amor. Foi embora. Agora não temos Padre. Temos Padre. O Gabriel... Obrigado pela pergunta. Claudio Tavares e Leonardo Camargo. Gabriel Fernandes fez uma pergunta. De onde veio o maravilhoso bordão? Eu estou com a faca na calcinha. Olha, esse é um tema bem delicado. Porque eu não lembro de quando esse bordão ressurgiu. Porque não foi eu quem criei esse bordão. Na verdade, enquanto eu tava fazendo o processo de criação do rosto, que eu tinha as ideias do que fazer, eu chamei os primeiros dubladores, que são o Bruno Pedroso e o Caiobe, o Dimitri. E enquanto a gente tava conversando, eu falei pra eles, inventem alguns bordões e tal. E durante o tempo em que eles estavam conversando, um dos dois falou, esse bordão tá aqui na calcinha. E até hoje eles discutem pra saber quem que teve essa ideia. Por mim, tanto faz. Pra mim, o bordão, pertença a Joana, pronto, acabou. Isso daí não é tão importante pra mim. Até porque não tem nenhum documento comprovando. Eu acho que eles dois tão vendo esse vídeo, vocês param de ficar brigando por causa de bordão, gente. Eu só lembro daquele vídeo da mulher, daquela trans que brigou com a Pepita. Viado ladrão de bordão. Muito obrigada pela falta de respeito. Mas que você é um viado ladrão de bordão. Pergunta agora da Loh... Obrigado pela pergunta, Gabriel Fernandes. Agora a pergunta da Lohaime Cunha. De onde veio a ideia do hostel? E demora muito tempo pra gravar um EP? A ideia do hostel veio assim, gente. Eu tava escrevendo... Eu tava... Depois eu vou fazer um vídeo especificamente pra falar como que o hostel surgiu. Mas digamos que eu tava passando por um momento muito triste da minha vida. E eu acabei tendo essa ideia de fazer o hostel porque eu tava me sentindo pra baixo. E quando eu me sinto pra baixo, normalmente a minha autoestima tem que me levantar. Quando ela fala assim, você é muito bom no que você faz. Você é capaz de fazer coisas maravilhosas. E durante esse tempo que eu tava tendo esse sentimento, né, de me reerguer de baixo pra cima. Eu acabei pensando, eu vou mostrar que eu sou capaz. Eu sei muito bem o que eu gosto de fazer. E eu vou usar isso a meu favor. Então eu tive a ideia de fazer o hostel a partir daí. Eu queria, na verdade, fazer a casa da Joana. Só que, pra quem conhece, a casa da Pepita ia ficar uma coisa assim, muito parecida. E tem pessoas que até hoje são órfãs da casa da Pepita e iriam ficar muito chateados com isso. Então eu decidi fazer outra coisa. Eu tava pensando... Eu tive a primeira ideia de fazer a pensão da Joana. Aí me veio na cabeça que tem girls in the house que se passam numa pensão. Eu acho que iria ficar uma coisa muito parecida. Então eu peguei e falei, não, não vou fazer isso ficar parecido. Tem que fazer outra coisa. Só que eu queria trabalhar com casa, mas eu não podia fazer a casa da Joana. Então eu lembrei que o hostel é muito parecido com uma casa. E daí eu peguei e falei, perfeito, eu vou poder trabalhar dentro de uma casa. E dentro de um estabelecimento onde as pessoas se hospedam, né. Onde tem cliente, onde tem movimento. Onde pode acontecer muita coisa. Onde pode acontecer muita história. Se bem que dentro de uma casa também pode acontecer muita coisa. Mas no rosto eu acho que acontece mais coisa ainda. Demora muito tempo pra gravar um episódio? Demora mais ou menos uma semana. Tem vezes que eu fico com tanta preguiça. Que eu procrastino tanto. Que eu faço um episódio em dois dias. Mas fica aquela coisa super feita às pressas. O pessoal até percebe. Nossa, eu pisquei o olho. O episódio passou muito rápido. Mesmo que o episódio tenha, sei lá, 15 minutos. Que é o tempo máximo que eu uso nos episódios. Obrigado pela pergunta. Lorraine Cunha. A pergunta agora é do Victor Cosgrove. Você é solteiro? Porque se sim eu quero. Victor, eu não sou... Olha meu chará. Eu não sou solteiro. Eu sou casado. Há quase dois anos. Eu sou casado com um alemão. E eu agradeço muito. É um elogio muito bom. Eu não tenho nada contra as pessoas fazerem esse tipo de abordagem. Fazer esse tipo de elogio. Porque não é porque eu sou casado. Que agora eu sou proibido de receber o elogio. É muito pelo contrário. Eu sou casado com um alemão. Não com um brasileiro que é possessivo. Tô brincando. Agora a pergunta do Cleber Alves. Obrigado pela pergunta, Victor Cosgrove. Eu me inspirei pra fazer a série na primeira série que eu tinha feito A Casa da Pepita. A Casa da Pepita veio da minha cabeça assim. Ela não veio com inspiração nenhuma. Ela simplesmente veio. E depois quando eu fui fazer o rostê da Joana, eu fiz baseado na Casa da Pepita. Eu vi as coisas que eu já havia feito. E eu pensava, ah, eu posso fazer assim só que dentro de um rosto. Então a inspiração veio de uma coisa que eu mesmo tinha feito. Porque A Casa da Pepita, inclusive, ela surgiu de um acidente. Eu tava fazendo ali. Tem hora que eu começo a fazer as coisas assim sem compromisso nenhum. De repente eu tenho um negócio que se eu transformar numa série de YouTube, dá certo. E quais países da Europa eu já visitei? Olha, tirando a Alemanha, que eu já moro aqui na Alemanha. Eu já visitei quase toda a Alemanha. Só falta, acho que só falta o norte e o nordeste da Alemanha pra visitar. Eu já visitei a Áustria. Eu já visitei a Suíça. Bem pouquinho. Passei bem rapidinho lá dentro. Visitei uma cidade. Eu já visitei a França. Eu já visitei a Holanda. Eu já visitei a Espanha várias vezes. A França também várias vezes. O que mais? A República Tcheca eu acho que só. Pera aí, acho que tem um país faltando. É, eu visitei seis países aqui. Se eu não me engano. Tem muitos países ainda pra visitar. O lado bom de morar aqui na Europa, que você visita vários países. E é como se você estivesse, sei lá, viajando do Rio de Janeiro pra São Paulo. Depois de São Paulo pra Minas Gerais. Depois de Minas pra Goiânia. Entendeu? É muito... Eu acho que é até mais fácil de viajar. Porque tem alguns estados do Brasil que são muito grandes. Maiores do que, sei lá, França. Essas foram as perguntas. Muito obrigado pelas perguntas. Eu espero que vocês tenham gostado desses vídeos em que eu tô conversando com vocês. Eu quero falar muito mais com vocês. Eu quero ter um pouquinho mais de liberdade pra poder mostrar, né? Porque eu tenho certeza de que um dia, se eu criar qualquer outra coisa, né? Qualquer outra série, qualquer outro tipo de conteúdo. E mostrar esse conteúdo através do meu nome e da minha imagem. As pessoas que acompanharam a rosta da Joana vão atrás disso, né? Porque elas vão me vendo aqui agora. Elas vão me ver em vídeos posteriores. Isso é muito bom. Enfim, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por terem me acompanhado até aqui agora. Ah! Fica aqui uma coisa bacana. Pro próximo vídeo da semana que vem. Eu gostaria que vocês fizessem aqui nos comentários desse vídeo. Fizessem um comentário fazendo suposições sobre a história do rosto. Sobre o que vai acontecer. Sobre o passado de cada personagem. Teorias, né? Se você tiver qualquer teoria. Seja ela sobre a chilena, sobre a tadinha, sobre qualquer outro personagem, sobre a Joana. Vocês mandem pra cá. Sobre o passado, sobre o futuro, sobre o presente, sobre os segredos dela. Mandem aí nos comentários que eu vou ler eles no próximo vídeo. E eu vou comentar cada uma dessas teorias. Eu vou falar o que parece muito que vai acontecer. O que não parece. Mas eu não posso dar spoiler, né? Eu não posso falar sobre o futuro do rosto. Então, enfim. Muito obrigado. Um beijão pra vocês. Deem like, joinha nesse vídeo. Ativem o sininho, se inscrevam. E ó... Beijão. E bom final de semana pra todos vocês.